Oi, sou o Jeff Payne, sou o instrutor de manutenção preventiva da Caterpillar. Hoje vou falar sobre baterias. Quantas vezes você sai de manhã para o seu local de trabalho, liga seu trator e ele não dá partida? Isso é muito frustrante, não é? Bem, muitas pessoas não percebem que é necessário realizar manutenção e inspeção na bateria. Uma das coisas que devemos procurar ao realizar este procedimento são os terminais soltos. Precisamos mexer em nossos terminais, verificar se estão soltos. Também se deve verificar a existência de corrosão. Se verificarmos a existência de corrosão, definitivamente precisamos retirá-las, limpá-las e remontá-las usando um pouco de vaselina de petróleo. Outra coisa que muitas pessoas não percebem são a poeira, sujeira e lama que se acumulam dentro destas caixas. Isso pode causar problemas depois de certo tempo. Pode ocorrer desgaste nas caixas de sua bateria. Pode também haver acúmulo de poeira e sujeira sobre sua bateria e ocorrer curto circuito se for molhada na parte superior. Além disso, se os retentores não estiverem bem apertados, as baterias podem se deslocar dentro da caixa e acabar danificando a caixa de plástico. Para mais informações, entre em contato com seu distribuidor local, Caterpillar.